Tem mais informações, atenção! Um feminicídio foi registrado na tarde de hoje, na cidade de Malta, no Sertão do Estado. A vítima é identificada como Edicleide de Souza Santana, de 42 anos, foi encontrada morta com marcas de tiros dentro de casa. O principal suspeito é o companheiro da vítima, identificado como José Ailton, que está foragido. As polícias civil e militar estão fazendo diligências para tentar capturar esse homem apontado como executor da companheira, gente. É o meu Jesus do céu!